Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Breno Azevedo. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso mini curso de Eberic. E antes de entrar propriamente na ferramenta Eberic, nós vamos falar sobre fluxos de projeto em CAD e em BIM, que são duas possibilidades que nós podemos estar nos deparando. E aí, nós vamos aqui, de forma muito sucinta, fazer um nivelamento para que a gente possa perceber quais são as vantagens de cada uma das metodologias e como nós podemos atuar ao nos deparar em cada uma das situações. Tá bom? Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Então, pessoal, o CAD, a sigla CAD, traduzindo para o português, desenho auxiliado por computador, desenho assistido por computador. São softwares específicos voltados para a elaboração de desenhos técnicos, muito utilizados para a elaboração de projetos. E eles servem para as mais variadas áreas, engenharia, arquitetura, mecânica, agrimensura e etc. O CAD, pessoal, ele trouxe uma evolução gigantesca nessa área de elaboração de desenhos técnicos, elaboração de projetos. Anteriormente, isso era feito de forma manual na prancheta. E um erro, um equívoco, trazia uma demanda muito grande de trabalho, porque todo o desenho feito até o momento, muitas vezes, não poderia ser aproveitado. E teria que se iniciar um desde o início. Então, o CAD trouxe essa evolução, o CAD trouxe velocidade, possibilidade de edição, ferramentas para plotagem, impressão, enfim. O CAD revolucionou. E agora nós temos um novo método, que é o BIM, que não é nem tão novo assim. E quem não conseguiu vencer a barreira da prancheta para o CAD e acabou ficando obsoleto no mercado, vai acontecer a mesma coisa, ou já deve estar acontecendo a mesma coisa, para quem não conseguir vencer a barreira do CAD para o BIM. E o BIM, do inglês Building Information Modeling, modelagem da informação da construção, é uma filosofia de trabalho que integra diferentes profissionais de diversas áreas na elaboração de um modelo virtual preciso. E esse modelo virtual preciso, ele carrega informações variadas que subsidiam tomadas de decisão diversas. Então, nós vamos ver de forma um pouco mais didática, nos próximos slides, o CAD, basicamente, nós trabalhamos com vetores. Nós trabalhamos com pontos, com linhas e com polígonos diversos para representar, por convenção, objetos. Então, por exemplo, eu tenho duas linhas paralelas. Então, por convenção, eu posso dizer que essas duas linhas representam uma parede. E aí, quem vai ler o projeto, ele vai entender a convenção. Então, isso aí, variando conforme a área que se esteja trabalhando. E o BIM, nós trabalhamos, ao invés de linhas, nós trabalhamos com objetos. E esses objetos, eles podem ser modelados tanto em 2D quanto em 3D. E talvez a principal diferença seja que esses objetos, eles trazem associado à sua geometria uma grande quantidade de informações. Por exemplo, eu posso dizer aí que esse polígono que está aí na tela é uma parede. E essa parede vai estar associada a ela o tipo do material da parede, o peso dessa parede, a massa específica do material, a cor, o custo, o fornecedor, a data que ela vai ser executada. Então, eu tenho várias informações associadas aos meus objetos. E aí, após modelar esses objetos, nós teremos a possibilidade de gerar representações gráficas, como desenhos em plantas, planta baixa, cortes, fachadas, vistas e etc. Tá bom? Então, alterar esses objetos, a disposição, o tamanho, vai alterar os desenhos. Então, observe que no CAD nós temos, nós manipulamos linhas e polígonos para obter representações gráficas. E aqui no BIM, nós manipulamos objetos e através dele nós obtemos representações gráficas. E temos a possibilidade de extrair informações diversas a partir das informações que estão associadas aos objetos. Então, aqui no modelo CAD, o fluxo CAD, que eu já digo aqui de cara que é um modelo antigo, apesar de ter trazido tanta evolução para a área de projetos, para a cadeia construtiva da construção civil, o CAD, nós trabalhamos em um ambiente 3D, 2D, desculpe. Nós podemos, obviamente, desenhar desenhos 3D, certo? Mas, basicamente, nós trabalhamos em um ambiente 2D. E quando nós vamos interagir disciplinas nesses modelos, nesses desenhos, nós trabalhamos com sobreposição desses desenhos. Então, é como se eu colocasse um desenho em cima do outro e aí nós vamos observar como essas duas disciplinas estão interagindo. Por exemplo, eu trabalho com arquitetura e com o projeto de estruturas de concreto. Então, quando eu sobreponho um sobre o outro, a gente consegue perceber a interação que cada um desses elementos vão ter, certo? Então, quando eu começo a... Por exemplo, eu preciso projetar todas as instalações de uma edificação, né? Estrutura de concreto, fundação, elétrica, hidráulica, drenagem de águas pluviais e por aí vai. Quando eu preciso avaliar a compatibilização entre esses objetos, né? Que compõem essas instalações, quando eu faço isso em nível de projeto, a gente trabalha com sobreposição de desenhos. E quanto maior for a quantidade de disciplinas que eu sobreponho, maior a possibilidade de chance de erros, né? Então, nós temos aí também uma maior possibilidade de levar esses erros para o canteiro de obras. E aí, chegando erros no canteiro de obras, os profissionais que trabalham com execução vão ter que lidar com esses erros, né? E muitas vezes são erros que, para serem corrigidos, trazem dificuldades, custos, né? E etc. Tempo. E aí, por exemplo, se eu tenho uma alteração de projeto, seja por solicitação do cliente, seja por alguma dificuldade, seja por adequação à legislação, nós temos também uma grande demanda de tempo, né? Porque nós temos que corrigir a disposição de todas as nossas linhas e polígonos, né? Para representar a nova concepção do projeto, né? E quando nós trabalhamos com BIM, que, para mim, é um modelo moderno, é um modelo atual, nós trabalhamos no ambiente 3D e trabalhamos com modelagem virtual de objetos paramétricos. Então, nós vamos modelar a obra, né? Nós vamos construir a nossa edificação em um ambiente computacional, onde, nesse ambiente, é muito mais fácil corrigir erros, né? Se eu construo uma parede no local errado e percebo que essa parede não está compatível com a minha necessidade, é muito mais fácil de perceber isso e mudar num ambiente computacional, porque não me custa nada, né? Fazer uma alteração dessa na construção custa muito dinheiro, custa muito tempo, custa muita chateação para cliente, para construtor, para engenheiro, enfim, né? Então, a gente tem a possibilidade de fazer um modelo da nossa edificação, um modelo preciso, onde nós vamos integrar todas as disciplinas. E aí, a gente integra a arquitetura, coloca o projeto de estruturas dentro dessa arquitetura, observa como ele está interagindo dentro da arquitetura, e aí, elétrica, hidráulica, e, por exemplo, se a gente passa com um tubo de água dentro de um pilar ou passando em uma viga, a gente consegue perceber isso de forma muito mais fácil, porque enquanto no fluxo cabe, a gente precisaria perceber isso através de linhas, e quando você aumenta a quantidade de linhas e polígonos, fica cada vez mais difícil perceber isso, no fluxo cabe, a gente passeia pela edificação, né? De forma tridimensional, e a gente consegue perceber isso de forma visual, porque os elementos, eles vão estar dentro de um modelo representados em escala real, né? Então, fica muito mais fácil verificar o comportamento entre os elementos, né? Se há restrições, se há interferências, como nós podemos fazer para alterar essas interferências, e o melhor, né? Nós conseguimos uma rápida comunicação entre os profissionais, porque quando há um problema como esse, todos os profissionais de posse dos arquivos do modelo, eles conseguem perceber como a sua disciplina está interagindo com as demais, né? Então, isso traz uma alta produtividade, tanto na hora de elaborar projetos, quanto também na hora de executar esses projetos, né? E para quem trabalha com projetos, para quem trabalha com orçamentos, há uma grande facilidade de a gente extrair essas informações, porque se eu tenho informações associadas a meus objetos, eu consigo obter essas informações e trabalhar com elas. então, por exemplo, se eu tenho a minha estrutura de concreto modelada e os meus elementos estruturais têm informações associadas como, por exemplo, comprimento, largura, peso, altura, enfim, eu posso pegar essas dimensões e trabalhar com elas em planilhas e obter, por exemplo, volume de concreto, área de forma, então, é um modelo que traz realmente muitas vantagens para quem trabalha com projeto, para quem trabalha aí na grande cadeia da construção civil, tá bom? Então, resumindo, o vídeo, o objetivo do vídeo era falar sobre as duas metodologias e trazer para vocês as potencialidades, vantagens, tentar tirar dúvida de quem ainda tem a respeito, e nos próximos vídeos nós vamos apresentar como nós devemos atuar mediante cada um desses fluxos na hora de elaborar um projeto de estrutura de concreto no EBERC, tá bom, pessoal? Então, até mais, até o próximo vídeo.